Me Corta Fundo Me Corta Fundo No Poço do Mundo Onde se busca me encontrar Se perde em meu seio Se perde em meu seio Se mete no meio Do que foi e cria a morte Divide nós em sonhos Entre minhas coxas Encontra a falta De completude Que nos entrega Nossa ruptura Intrusa Que me veste Desnuda Dá o que não peço E sem querer apegar Toma sem fim Nem começo Que não ofereço Me constrói Em desejo de ser E perdurar Toma sem fim Nem começo Que não ofereço Me constrói Em desejo de ser E perdurar Toma sem fim Nem começo Que não ofereço Me constrói Em desejo de ser E perdurar Me corta fundo Me corta fundo No Poço do Mundo Onde se busca me encontrar Se perde em meu seio Se mete no meio Do que foi e cria a morte Divide nós em sonhos Entre minhas coxas Encontra a falta De completude Que nos entrega Essa ruptura Intrusa Que me veste Desnuda Dá o que não peço E sem querer A pega Toma sem fim Nem começo Que não ofereço Me constrói Me constrói Em desejo De ser E perdurar Toma sem fim Nem começo Que não ofereço Me constrói Em desejo de ser e perdurar Toma sem fim nem começo que não ofereço Me constrói em desejo de ser e perdurar Toma sem fim nem começo que não ofereço Me constrói em desejo de ser e perdurar Toma sem fim nem começo que não ofereço Me constrói em desejo de ser e perdurar Toma sem fim em começo que não ofereço Me constrói em desejo de ser e perdurar Toma sem fim em começo que não ofereço Me constrói em desejo de ser e perdurar Toma sem fim em começo que não ofereço Me constrói em desejo de ser e perdurar Em desejo de ser e perdurar Em desejo de ser e perdurar Em desejo de ser e perdurar